A Rádio Educativa sempre apoia as ações do Projeto do Menor e do Grupo de Capoeira Arte Fiel. E o Raimundo Coroinha está aqui para fazer um convite bem especial, porque já no finalzinho desse mês, se a gente pode dizer assim, vai acontecer um grande evento de capoeira aqui na cidade de Coroatá. Não é isso, Raimundo? Muito bom dia. Bom dia, Antônio Silva. Bom dia a todos que estão ligados no programa aqui. Realmente, dia 24 de setembro vai acontecer na quadra Dom Bosco um grande evento de capoeira. batizado, troca de corda e o reconhecimento de dois mestres que são da capital que vão passar por esse reconhecimento aqui na nossa cidade. Muito bem. Então, vai ter o batizado e vai ter também essa promoção. A gente pode até dizer assim. Vamos falar do Grupo de Capoeira Arte Fiel. Onde é que vocês fazem a roda de capoeira? Às vezes as pessoas querem participar. Procura quem, Raimundo? Procuro o Raimundo Coroinha, o professor Coroinha, a lurdinha do projeto. A Associação Arte Fiel, ela tem uma parceria com o Projeto Menor. Eu dou aula ali no Projeto Menor com um projeto chamado Mulheres Que Gingam. A mais nova é a lurdinha, né? São senhoras aí que fazem capoeira, uma capoeira adaptada. É um projeto super interessante, né? As mães dos nossos alunos também fazem capoeira. Que bom. E lá na Santa Clara, na Rua de Buriti, a gente trabalha também em parceria com o Projeto Menor, as irmãs, Francisco Cândido e Cis, na Capela Nossa Senhora das Graças, ali na Vila Vavá. Então, é um trabalho que ele abrange os bairros da cidade e também um projeto menor e também com as famílias. Um projeto bem social, né? É um projeto bem social que trabalha toda a família. A mãe, ela cuida do pai, do filho, da família. Com certeza. E ela precisa também um momento de descontração e cuidar do seu próprio corpo, né? É verdade. Agora me fala desse evento que vai acontecer dia 24. Antônio Silva, o grupo Associação Arte Fiel, o nosso mestre, ninguém conhece, é de Corotá. O nome dele é João Palhano Jansen. Ele é filho de Corotá, foi embora, morou no Rio, morou em São Luís. É um grande mestre de capoeira do Maranhão, chamado Mestre Curió. E ele está muito feliz em ter essa filial aqui em Corotá, né? Na minha pessoa como representante. E no dia 24 de setembro, a gente está formando esses meninos do projeto, além de alguma turma que vem de São Luís. Vem 28 pessoas em São Luís, entre capoeiristas, mestres e zumba. O filho dele, o professor Chocolate, também é muito respeitado na zumba, na capital. E ele está vindo aqui fazer um momento de zumba também lá. Além desse batizado Troca de Código, vai acontecer a Feira dos Artesãos. Vai ter lá a exposição, é isso? Exatamente. A partir das 8 horas da manhã, lá na Dom Bolso, você pode visitar os estandes dos artesãos corotaienses da Soarte. E nós não fechamos essa exposição só para a gente. A gente abre a inscrição para outros artesãos da nossa cidade que queiram participar também, vender suas pecinhas, né? Aprender o seu trabalho. Então vai estar aberto, só procurar Jesus, a professora Jesus, e que ela vai estar fazendo essa inscrição desses artesãos também, para que seja um evento bem democrático. Então no dia do evento, dia 24, pela manhã, vai acontecer as exposição dos artesãos, e à tarde tem um evento de cordas. Exatamente. A partir de uma e meia da tarde, vai ter a cerimônia de formatura e graduação e batizado de capoeira. É um grande evento, é um evento que eu estou muito feliz em estar de frente desse projeto da capoeira, que ela é... a capoeira é um esporte muito democrático, né? A gente, no Brasil, quando se... A valorização de cinco anos para cá, melhorou a capoeira? Como é que você vê isso? Algumas cidades, sim. Eu te confesso que em muitas cidades, eu tenho muitos colegas capoeiras que têm muita valorização. Agora, infelizmente, eu posso dizer que na minha cidade, não. A nossa cidade, nós, tem eu, o mestre Aniceto, tem o professor Caniço, o monitor Caniço, o professor Besouro, a gente rala muito para manter essa cultura viva, né? Mas a gente está indo, está levando. Ainda precisa muito. Nós vivemos em uma cidade como Codó, aí, e Peritoró. A própria cidade de Terezinha, no Piauí, bem aqui, a capoeira é matéria escolar, ela faz parte da disciplina curricular na escola. Olha aí, que coisa boa. Mas aqui em Coruatá, ainda não. Aqui em Coruatá, infelizmente, não. A gente sonha para que um dia isso aconteça, que o profissional... Engraçado, o mestre Aniceto é formado em Educação Física, eu sou formado, né? A gente tem um curso, uma graduação acadêmica, né? Mas, mesmo assim, não abre espaço. É complicado. Eu, como artista, recebi o título de mestre em artesanato, pelo governo federal também. As portas se abriam em outros lugares. Na minha cidade também ainda não abriram. Quem sabe daqui a um dia. Mas vai dar certo. Vai dar, vai dar. Professora Lurdinha apresenta o Projeto Menor. O ano de 2022 já está finalizando. Estamos no mês de setembro já, a gente já pode dizer, mas o Projeto Menor, nesse ano, voltou com as suas atividades. Tivemos a paralisação por conta da pandemia, mas agora voltou com tudo, né? Sim, muito bem. Então, assim, as atividades do projeto, a gente reduziu por conta de parcerias também, que não teve como a gente dar continuidade, centralizar as atividades todas lá no projeto, mas, assim, lá no projeto nós temos informática, aula de artesanato, aula de violão, e a gente abriu os polos para que a gente possa também estar dando esse atendimento lá com a capoeira, que temos aqui o Raimundo, representante da Associação Arte Fiel, que é esse grande parceiro do projeto há mais de 20 anos, e é uma parceria que deu certo, e a gente faz um trabalho social muito, muito bom nos bairros, né? Então, nesses bairros, a gente tem a aula de reforço, tem a capoeira, e tem as ações evangelizadoras e outros eventos que a gente realiza nesses locais. Muito bem. O pai que tiver interesse de colocar o seu filho em uma das ações, né, das atividades do projeto, faz o quê? Bom, assim, as famílias que tiveram interesse em colocar seus filhos, procurem o projeto aqui próximo à Câmara Municipal, e o João Lisboa também, que é um ponto de referência que a gente dá, e a gente está de braços abertos a acolher, assim como há mais de 30 anos, a gente vem acolhendo essas famílias através das atividades escolares, né, complementação, cursos profissionalizantes, assim, o projeto faz a sua parte nessa área social, e a gente espera contar também com o apoio da sociedade, dos órgãos públicos, né, que a gente possa estar dando continuidade a esse trabalho, que é significativo na vida das pessoas. Muito bem. Professor Raimundo, mais uma vez, reforce a data do evento. Faço o convite para todos que estão ouvindo e assistindo o Coruatana TV. Então, senhor, dia 24 de setembro, na quadra Dom Bosco, a partir de 8 horas da manhã, exposição de artesanato, a partir de 1h30 da tarde, formatura de mestre, reconhecimento, batizado de capoeira e troca de graduação, né? Eu posso agradecer aos amigos... Pode agradecer. Fala mais próximo no microfone. E a gente bateu em muitas portas, muitos fechados, muitos abridos, né? Eu queria agradecer aqui o André da Casa Bike, o Júnior da Acertos, a Unilima, Coratamotos, Grupo EDF, quem mais? Ribinha Representações, esses parceiros que estão dando uma força para o nosso evento, né? O MDM, material de construção. Então, são pessoas que estão dando esse incentivo ao nosso trabalho, né? E que acreditaram no nosso projeto. Eu queria tocar só um toque de una aqui, que é o toque de formatura. Fala aí, fica à vontade, fica à vontade. Antes da gente ir para o intervalo, vamos ouvir aqui a música. Aqui, ó. Vamos lá. Toque de formatura. Toque de formatura. Vamos lá. É isso aí. Agora eu fico invocado, cara. Como é que tu consegue tocar um birimbau? É isso que é um instrumento para se ter tempo para aprender, viu? O Adriano lá, Adriano, tu tenta, Adriano, fazer meu amigo. Rapaz, que arte, viu? Pois é, que arte. O capoeirista é músico. Ele é músico. O instrumento é de uma corda, a gente tira várias tonalidades, várias sons, cada toque tem um significado e o capoeira é um artista. Pois é, não dá para mim, cara. Não dá, não consigo de jeito nenhum. A equipe está ali pedindo aí. O Adriano, ele gosta. Pois é, tu disse que sabe tocar o birimbau. Professor, muito obrigado pela participação. Quero agradecer a você. Estamos na internet. Muita gente assistindo a gente agora, nesse momento. Dia 24, viu, gente? Tem esse grande evento de capoeira, apoio do Projeto do Menor, das empresas que ele citaram, que o professor citou aqui. Muito obrigado por apoiar essa iniciativa. Antônio Silva, não posso esquecer a Educativa. Claro. Ela é uma parceira demais. E o Colégio Ocesano também, que está nessa parceria com o Espaço, né? Muito bem. Agradeço às irmãs de Cíceres, né? Todos que estão nesse abraço com a gente aí, que esse trabalho tem um resultado significativo na sociedade. Muito obrigado, viu? Valeu, valeu, professor. Valeu.